Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal de minha vida Já vem do seu proceder Seguistir nos meus encalzos Com o sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vou morrer embriagado Embriagado eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra os meus amigos Eu não bebo por vaidades Bebo pra desfalecer Tua mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Translocado de amarguras O meu coração reclama O que mais me divinou É eu lembrar que eu já fui Da alta sociedade Porém pra viver sozinho Testigo a um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Mamãe vem me reclamando Eu vejo papai me abraçando Já vem na hora eu morrer Com o rosto banhado em pranto Pedindo por todos os anos Pra eu deixar de beber Quando passo as agonias Perante a meus velhos pais Passo de uma garantia Juro que não bebo mais Quando vejo os namorados Se beijando e de braços dados Como aquilo eu incomum As saudades dela vêm Pego lembrar do meu bem Desço e vou beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Eu deito a cabeça dizendo Vento me faz um favor Você que vem do além Entraga lembranças de alguém Que já foi o meu grande amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa desta dona Que eu me degenerei Muitas vezes estou bebendo Chega a mamãe me dizendo Vai pra casa, filho amado Eu saio nas ruas tomando Ouvindo o povo atrás gritando Eita, homem apaixonado Eu saio nas ruas tomando Ouvindo o povo atrás gritando O marreio apaixonado Eita, homem apaixonado Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Ouvindo o povo atrás gritando Ouvindo o povo atrás gritando Ela saiu daqui Ela saiu daqui sem dizer aonde Fez a mamãe me fez a malha e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não segura o meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor de amor Nós dois cantava olhando A lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor de amor Brício Cedês Brício Cedês Brício Cedês Brício Cedês Ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir Eu me levanto pra enxugar o meu pranto E me enver meu desespero De manhãzinha sem dormir Eu me levanto pra enxugar o meu pranto E me enver meu desespero Perca a janela Lua clareia a varanda Pergunto a ela O que o meu coração manda Lua de prata Que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata Que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Eu me levanto pra enxugar o meu desespero Eu me levanto pra enxugar o meu desespero Quem ama a mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Essa aqui é especial Do meu amigo Zé Dias Lá no bairro João Paulo Em São Luís Maranhão Eu sou amarrado nela E ela também é assim Crício Cedês Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher E se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado O seu jeito de menina Traz o negócio sensato Bem vestida é minha dama E sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a tua ausência me mata Não admito o conceito Venha de onde é Dizendo que ela é casada E que eu procure outra mulher Eu amo ela somente E só o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Eu farei tudo na vida Por nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra Se tiver de ser assim De tudo eu serei capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro o seu marido Homem de cabeça fria Tem noites que eu passo a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E ele nem desconfia Ah, se eu fosse casado Com a mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão E nem busca sentava nela Mas como ela é casada Eu quero tê-la e não posso Ah, se ela envio o ar Se eu largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Tem dias que deu vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Mas eu pra me defender Se é perigoso É fazer uma de você Mulher casada Eu não quero Que é coisa que tem perigo O que eu não quero pra mim Eu não dou pro meu amigo Escute o que eu vou dizer Que é perigoso morrer Com um tiro no horrível Eu só quero as sorteiras Daquelas que são donzela Eu passar a noite inteira Cheirando e mordendo ela Pode ser de qualquer cor Pode vir de onde for Ou com a blusa amarela Pra esmoço de lago do junco Que é filha de fazendeiro Vocês que não são casado E é filha de brasileiro Se quiser se casar Pode vir me procurar Que amada é de um ser sorteiro Amada é de um ser sorteiro Escute o que eu vou falar Gosto de mulher bonita Eu nasci para rimar Juro que eu não me atraso Se Deus quiser eu me caso Com mulher desse lugar No final do show A gente rima mais Minha vida é uma Olho que não me atraso De tristeza e cruza Parece que é o destino É que me faz traição A esperança é perdida E quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já fui amado Já vivi meu saco espreito Já gozei da minha infância Já tirei grande proveito E sutei da mocidade Nunca pensei que a saudade Vinha morar no meu bem Uma noite de Santo Antônio Fui dançar em um salão Lá encontrei com uma garota De uma linda sensação Lhe convidei pra dançar E senti o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Você é comprometida Ela então me respondeu Eu nunca amei e nem fui querida Você veio essa amizade E veio trazendo saudades Pro resto da minha vida Após um ano e seis meses Daquela amizade da gente Mas o destino não quis Mas o destino não quis Que o nosso grande amor Fosse a frente Veio a morte imprometida E carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui abenço Um dia eu fui abençoado Que a garota adoeceu Fui urgente até já dela Saber o que aconteceu Naquela hora de aflição Estava com o lenço na mão Pegou o lenço e o meu Me falou desenganada Pra mim já não tem mais cura Sei que vou morar no céu Eu vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais E deu adeus pra nunca mais Naquela hora de amarguras Comigo eu ardei o lenço E recebi da mão dela Puxo na cor da saudade Bordada e letra amarela Perdi toda esperança E hoje só resta lembrança O amor que eu tinha a ela Era o erro, o erro e o erro As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de mágoas eu chorava Aí o meu branco enxugava No lenço que ela me deu Quando de mágoas eu chorava Aí o meu branco enxugava Do lenço que ela me deu Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu quero mandar um abraço todo especial para Batista Lima Obrigado meu irmão Já tive tudo na vida de causar recordações Mas só uma dessas coisas foi minha grande paixão Não foi carro e nem mulher, foi um cavalo campeão Não foi carro e nem mulher, foi um cavalo campeão Campeão era um cavalo ligeiro, veloz e rápido Era bom de boi na pista e também dentro do mar Se o boi fizesse carreira, caia em cima do rato Se o boi fizesse carreira, caia em cima do rato Campeava o dia todo e nunca se enfadou Pois trazia o gado todo do cerrado ao matador Nas festas de vaquejadas, ganhou prêmio de valor Nas festas de vaquejadas, ganhou prêmio de valor Se o boi voltasse da porteira, campeão não perdoava Pisava fundo no chão, que sua espada enterrava Antes de sair do pátio, campeão lhe derrubava Antes de sair do pátio, campeão lhe derrubava O seu dono era um homem, respeitava o que fazia Pegava boi na campina e também na paularia Estou falando do homem, o vaqueiro Zacaria Estou falando do homem, o vaqueiro Zacaria Campeão deixou saudade por onde ele passou São domingos e colina, sucupira e mirador O gado lhe respeitava porque ele sempre domou O gado lhe respeitava porque ele sempre domou O campeão era um cavalo que amava o que fazia Nunca caiu num buraco se lhe chamasse ele ia Pega boi nas vaquejadas no cerrado ou mata fria Pega boi nas vaquejadas no cerrado ou mata fria Toda raça desse mundo tem que ter um ganhador E o cavalo campeão ele tinha um domador E ele era o Zacaria, um vaqueiro vencedor E ele era o Zacaria, um vaqueiro vencedor O cavalo campeão nos trouxe muita alegria Hoje só resta saudade de tudo que eles faziam O cavalo campeão e o vaqueiro Zacaria O cavalo campeão e o vaqueiro Zacaria Zacaria hoje está velho, tem sessenta e quatro anos Pois está velho e cansado, não está mais enxergando As lágrimas descem no rosto e a saudade lhe matando As lágrimas descem no rosto e a saudade lhe matando Parabéns grande vaqueiro pela contribuição Pelo estremio que ganhou em todo esse maranhão Eu falei de Zacarias e o cavalo campeão Eu falei de Zacarias e o cavalo campeão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita esta É muito melhor morrer Brício Cedês Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os sócios, comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida, ver minha mãe querida E limitar a versão Portanto, quem não tem mãe, só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua caminha no chão, e o seu consolo é um pão Quando acha que ele vê Os outros meninos passam por perto de mangando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais, se eu tivesse meus pais Não iria assim, perdão Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim De dia eu fico contente, a noite eu sinto a agonia A noitinha eu vou deitar, na terra molhada e fria E quando vou adornando, sonho mamãe lutando Em uma caminha eu nasci Eu acordo e não vejo ela, aí começo a chamar Mas ela não me responde, volto pra o mesmo lugar De manhã eu procuro ela, depois acendo a vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe, pra o meu papai amado Porque sou pequenininho, desse mundo separado Agora vou terminar, peço pra não desprezar E os filhos abandonar Agora vou terminar, peço pra não desprezar E os filhos abandonar É, o, o, o O, 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 o É, o, o, o O, o, o O, o, o Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração bobo que se pega com você Tem coração leviando, porém o corpo delgado Seu sangue corre nas veias, não é quente, ele é gelado Teu olhar tem arquimanhas, porém sabe conquistar Seus olhos esverdeados paralisam o meu olhar Foi só questão de segundos pra ele se apaixonar Prício C.P.S. Mulher, você tem a chave mentir dessa prisão Fui preso num laço forte chamado amor e paixão Caí num golpe perfeito por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem piedade e sem perdão Está perdido quem se apaixonar por ela Essa mulher, ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Sai machucando sem piedade e sem perdão Seu coração é uma roseira de espinhos Tem flores belas, mas também contém espinhos Refere o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa, tu és a mais linda flor Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração bobo que se pega com você Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração bobo que se pega com você Chora, meu vaqueiro no meu Brasil Chora, meu vaqueiro no meu Brasil É paixão demais, vaqueiro é Prício Cedês Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração bobo que se pega com você Tem coração leveano, porém o corpo delgado Teu sangue corre nas veias, não é quente Ele é gelado, teu olhar tem arquimanhas Porém sabe conquistar seus olhos esverdeados Paralisa o meu olhar Foi só questão de segundos pra ele se apaixonar Mulher, você tem a chave mentir dessa prisão Fui preso num laço forte chamado amor e paixão Caí num golpe perfeito por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem piedade e sem perdão Está perdido quem se apaixona por ela Esta mulher, ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Só tem momento de amor e de paixão Seu coração é uma roseira de espinhos Tem flores belas, mas também contém espinhos Que ferem o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa, tu és a mais linda flor Mulher, você tem o dom de fazer homem sofrer Triste do coração, bom, que se pegar com você Mulher, você tem o dom de fazer homem sofrer Triste do coração, bom, que se pegar com você Toda vaqueira ama no meu bracinho Bom, dito vaqueiro É vaqueijado de luxo Brício Cedês Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora O fim do nosso amor Ei, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostra os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostra os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Me humilhando assim E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor 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 Bondicion Bonde do vaqueiro É o fim do nosso amor É hope Música Maurício Cedês Oh, mulher Tu é tão linda É tão pura E educada Eu já sei que você é a minha casa que já dance Só pensei em você mulher, se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor é o meu viver, eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avistei, eu fiquei apaixonado Só que tu está casada, disso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei, já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz porque os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados que marcou meu coração Você se casou com outro pra me matar de paixão Você pra mim dá castigo, fala lá para os meus amigos Que meu amor me faz bem Pois só pra me apaixonar, pois aqui no seu lugar Só você e mais me vê Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me der, faz meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Vai e começo a chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chamo Mas deve no seu lugar Prístio Cepês Não me deixe abandonado E eu também não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir, não teve sonho Preciso do seu carinho Não posso viver sozinho Vem até a nossa morada Chega de viver bebendo por você Estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo por você Estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo por você Trístio Cepês Meu ex-amor Meu ex-amor, se não for ter de muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os abelos de quem canta e chora Seu ex-amor, se não for ter de muito Seu ex-amor, não quer ser mais ex Seu ex-amor, não quer ser mais ex-amor, não quer ser mais ex-amor Mas só será possível se você quiser Juro por Deus Juro por Deus que se ouviram sim Você será pra mim eternamente amada Eu sei de muito Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Desde que deixe o seu corpo sem véu Me põe ao solto do quarto trancado E faça o pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Como o geólogo do seu coração Desde que deixe o seu corpo sem véu Me põe ao solto do quarto trancado E faça o pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Triste no seu ponto G Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É tanto mesmo que emovembro Dando a primeira chuvada É um misto a vaqueirama Enfrenta a casa calhada Vai olhar no campo Vai olhar no campo Paz que se arrumar Já tá fechada O vaqueiro O vaqueiro da fazenda É quem se rouba primeiro Montado em seu cavalo Bonito e muito ligeiro E sai no campo pensando Na filha do fazendeiro Corre dentro da gatinga Rolando em cima da cela Se desviando de espinho Unha tiga de favela A boia ainda é suspensando Na beleza da donzela Isentua em seu aboio Ouva que a mansa é bonita Tem no lugar do chocalho Lindo laço de fita Seu nome é rosa do prado Úmido de carmelita Quando se junta aos vaqueiros Sempre da casa calhada Com cabrada Voz macia Sai cantando uma doada E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita Quando vê o seu amor verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro adora Sempre joga seus coros na cama Pelo campo o gado Recombo quem por ele chama Na porteira do curral Brício C.B.C.B.S. Não esqueçam de botar as esporas e o chapéu O retrato do cavalo que eu sempre chamei Jaxel Pra eu brincar com São Pedro nas vaquejadas do céu Dizem-lhe que quando eu morrer Não quero choro e nem lágrimas Quero meu chapéu de couro e uma camisa encarnada Com as letras bem bonita Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas Eu Termino me despedindo das serras dos caboeiros Dos grudilhos das chamadas por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas de todos os fazendeiros Que quando eu morreria Brício Cebes Vou contar uma história de um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos numa fazenda de gato E depois de ficar velho do patrão foi desprezado O patrão disse o vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais, escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto pra você poder morar O vaqueiro disse patrão eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro e não sei pra onde vou Já que estou velho e cansado deixa eu morar com o senhor Brício Cebes O patrão disse o vaqueiro está com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguindo naquela estrada Deu uma boi na porteira correu toda vacarada O rabão como dizia fica meu ré camarada Os cavalos relixavam batendo o pé no borão A bezerrama chorava como quem diz não vá não E o vaqueiro coitado seguiu naquele estradão Depois que ele saiu foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro que ele pôde perder Desde o dia em que saiu o gato começou a correr Ali naquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo, todo dia foi morria E o patrão desesperado não sabia o que fazia Um dia o patrão falando o que que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando ligeiro me respondeu Está pagando a maldade que fez com quem te ajudou E o patrão se levantou, se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora andar o Brasil inteiro Gasto o que for preciso, mas eu trago meu vaqueiro Pegou o seu carro e foi andando muito apressado Chegando na capital perguntou pra o delegado Você me viu um vaqueiro que andava desprezar O delegado disse sim, eu vou dizer pra você Com saudade da fazenda onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui até o dia de morrer O patrão ficou suado em um grande desespero Pediu para o delegado, deixa eu ver o meu vaqueiro Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro E o delegado ligeiro do patrão fez o mandar Quando ele viu seu vaqueiro naquela cela deitar E abraçou e disse a ele me perdoe que estou errado E o vaqueiro levantou, se disse tá perdoado O patrão veio me buscar para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor, desde o dia em que deixou Tá tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação O gado rava e pulava e os cavalos relixava Pedindo o boi do morão No mesmo dia o patrão ligou pro Brasil inteiro Preparou uma vaqueijada e convidou todos os vaqueiros Daquele dia pra cá a paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Para os queridos patrões amados da nota 100 E pra aqueles que são ruins eu não dou nem o que tem Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de vaqueiro não gosta mais de ninguém Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de vaqueiro não gosta mais de ninguém Peço quem for fazendeiro Quem não gosta de vaqueiro não gosta mais de ninguém Bonde do vaqueiro É vaqueijada de no chão E quantos ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você Sem cessar E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sou a paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar O seu beijo salgado Tem o sabor de fé Tem o sabor de fé Tem o sabor de fé E como dois peixes E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Tem o sabor de fé Tem o sabor de fé Tem o sabor de fé E como dois peixes nadando, mergulhando Paixão 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 Sou a paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Vagueiro de luxo No luxo da vaquejada Quando vejo essa fazenda abandonada Mato cresceu na estrada Por ter algo pingo meu Brício Cedes Foi aqui onde nasceu meu avô Onde papai trabalhou E o meu filho cresceu Secou o açude Secou o açude Que era a riqueza da terra Não vi no pé da serra Minha velha morada A casa grande Onde apoiava o vaqueiro A filha do fazendeiro E a primeira namorada Enferro Enferro O brim do arado O brim do arado Bebedouro Estrebaria Aqui no passado O pequeno abri a cancela Eu peguei na 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 Brício Cedes Sou vaqueiro apaixonado Hoje estou desesperado Meu amor me abandonou Estou sofrendo Estou sofrendo Eu já chorei E até agora Eu não sei Por que ela me deixou Mulher se tu não voltar Solidão vai me matar E foi você quem me matou Quando você foi embora Mulher desde aquela hora Estou à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente acabou-se Hoje só resta amargura Vejo o mal me consumindo Quem sente o que eu estou sentindo Nem mesmo a cachaça doura Se vou pra cestas de gado Eu vou ficar embriagando Comento com meus amigos Mulher sem coração Eu não sei por qual razão Você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixar de beber não posso E te esquecer não consigo Ai a tarde o sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como encontrar Tenho a ânsia em mim consome Troco seu nome por nome Em tudo que vou chamar Sinto um erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir em seu lugar Vem mulher dos sonhos meus Chegue amor aqui estou eu Pronto pra lhe receber Criscio Cbis Quando resolver voltar Solidão vai acabar Eu vou parar de sofrer Eu vou parar de sofrer Tenha certeza meu bem Que eu nunca amei e nem Como eu amo você Em tudo que vai acontecer Ai quer dizer Eu vou parar de sofrer Em tudo que você vai acontecer E essa vai para o grupo Maratá No estádio do Sergipe, terra do vaqueiro Brício Cepês É grande a lamentação do galho e do fazendeiro E quando eu vou ao campo eu choro sem ter para ter Volto pra casa lembrando do amor e do vaqueiro Volto pra casa lembrando do amor e do vaqueiro Quando ele tava morrendo, pediu pra não a deixou Se despediu da fazenda e do cavalo perde ouro Se abraçou com carmelita beijando o gimbão de cor Se abraçou com carmelita beijando o gimbão de cor Antes de fechar os olhos se despide o do patrão Pedido por caridade teve o aberto de mão Deixa a vida de vaqueiro com a dor do coração Deixa a vida de vaqueiro com a dor do coração Portalharam o vaqueiro com o terno de azulão Levaram ao cemitério de guarda-peito e de mão Todo gado acompanhou o berrando atrás do caixão Todo gado acompanhou o berrando atrás do caixão Quando fizeram o enterro foi o maior desespero Pedido por caridade a filha do fazendeiro Dizia papai me deixa na cova com o vaqueiro Dizia papai me deixa na cova com o vaqueiro Brício Cedês Carmelita quando é as duas da madrugada Ela diz papai acorda eu ouvi uma toada É o vaqueiro aboiando chamando a vaca lavrada É o vaqueiro aboiando chamando a vaca lavrada Se levanta o fazendeiro muito triste em solução Dizendo é meu raqueiro por ali saiu chamando Na porteira do curral encontrou gado berrando Carmelita no seu quarto tem um quadro desenhado Com retrato do vaqueiro no seu cavalo arreado Todo vestido de couro, de barba e caixos passar Todo vestido de couro, de barba e caixos passar Tchê meu jibolo e couro A nova cara das vaquejadas É só rasgando e costurando Tchê meu jibolo e vorrei Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri